Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos então aos destaques de hoje. Polícia Civil abre investigações sobre a causa do incêndio no shopping de São Luís. Mutirão agiliza processos judiciais de violência contra a mulher em Piratriz. Presos e suspeitos de organização criminosa liderada de dentro da unidade prisional na capital. Estas e outras notícias a partir de agora no JD. A Polícia Civil do Maranhão abriu investigação para apurar as causas do incêndio que atingiu o shopping Rio Anil em São Luís. Hoje, duas vítimas receberam alta do Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. Outras duas foram transferidas para o hospital particular. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de todos é estável. O incêndio no Rio Unil Shopping teria iniciado por volta das quatro horas da tarde desta terça. Cláudia estava no cinema, falou que ouviu quando uma pessoa gritou e parte do teto caiu. Foi quando viu fogo no local. Na metade do filme, a moça gritou, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí eu só tive a reação de olhar para o teto e foi quando eu olhei um clarão vermelho com a fumaça descendo e já tinha caído, né? Já tinha caído na metade, no meio da sala já tinha caído e foi no momento que eu saí correndo e passei pelo corredor. Na hora que eu passei o corredor caiu de novo a armação do teto. Estas imagens foram gravadas de dentro do shopping no momento da correria. É possível ouvir a sirene para que o local fosse evacuado. Só vi o pessoal descendo de lá, falando que era fogo e estava vindo da parte de cima e foi quando eu corri para fora. Karina, assim que ficou sabendo do incêndio, veio desesperada ao shopping em busca de informações da mãe e do irmão. Eu estou preocupada que eu não estou vendo eles aqui. Você não consegue falar com eles até agora? Eles não dão nenhuma notícia, ninguém fala nada. Algumas pessoas chamaram a gente para avisar que tinha visto ela correndo. Minha mãe está com muita dificuldade para correr e ninguém fala nada. A movimentação de viaturas era intensa durante boa parte da tarde. Socorristas do SAMU a todo momento chegavam e saíam ambulâncias com pessoas que ficaram feridas. A fumaça saía por todo o teto do shopping. Essa funcionária do shopping passou mal. Essa outra lojista chorava desesperada. Ela teria tido prejuízo com a loja. O trânsito na avenida São Luís Rei de França ficou congestionado durante boa parte da tarde e início da noite. Por volta de dezoito horas, quando o incêndio já havia sido controlado e os bombeiros faziam apenas o rescaldo, aqui no Rio Anil Shopping, ainda era grande a movimentação de viaturas do SAMU e também do corpo de bombeiros aqui na porta do local. Até o início da noite, ambulâncias deixavam a área do estacionamento do shopping com destino a hospitais. Muitas pessoas tiveram que aguardar o fogo ser controlado dentro do shopping. Este lojista confirmou que presenciou muitas pessoas machucadas no local. Muitas pessoas feridas, muitas pessoas feridas, muitas pessoas queimadas. E vítimas que estavam no local no momento do incidente relataram esses momentos de tensão. O fogo teria se alastrado rapidamente por material altamente inflamável. A fumaça resultante pode ter sido fator para que pessoas não conseguissem sair das salas. O incêndio que atingiu as salas de cinema do Rio Anil Shopping resultou em pelo menos 13 pessoas feridas e duas mortes. A primeira vítima foi identificada como Evelyn Gomes Gusmão Silva, de 16 anos. Tudo indica que o segundo corpo removido é de Yasmin Gomes Campos, que também estava no cinema. Dentro dessa ocorrência pode ter ali um paciente que pode precisar de uma reanimação cardiopulmonar e se ele não tiver esse equipamento, não terá como ele saber se a vítima pode ter uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, que é onde é recomendado o uso desse DER. Se não tiver esse aparelho, a pessoa vai receber apenas a reanimação cardiopulmonar, que muitas vezes ela tem uma recomendação do uso desse aparelho. Esta mulher, que também estava no cinema no momento do incêndio, foi uma das primeiras a perceber que havia fumaça na sala. Quando o povo volta com 16, 15, 16, 20, não sei direito o horário, eu comecei a sentir cheiro de fumaça. Início, eu olho para cima, para o feixe do reto projetor e vejo muita fumaça já no teto. Eu comecei a gritar fogo e puxando minha filha, para a gente sair dali o mais rápido possível. Eu estava logo no início das cadeiras, eu não estava na parte superior. Quando eu olho para trás, já dava para ver pedaços do fogo se desprendendo, entendeu? Caindo. Começamos todos a correr juntos, tinha alguns que ficaram sentados, eu acho que ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela relata ainda que mesmo depois de ter conseguido sair da sala, nenhum alarme indicando emergência até aquele momento havia sido acionado. Em nenhum momento o alarme disparou, em nenhum momento eu vi equipe nenhuma sinalizando nada, é tanto que eu paguei o ticket e saí e foi quando eu ouvi a sirene do povo de bombeiros tocando. A fumaça produzida pelo material que reveste as salas de cinema é muito tóxica, segundo este especialista. O contato, por inalação, pode ter feito as vítimas perderem a consciência. O decibilhador, ele é um aparelho manual, onde a pessoa é treinada e ela vai reconhecer os ritmos chocaveis de um coração quando ele está em parada cardiorrespiratória, onde o operador irá ali se deparar com essa situação de uma vítima de possivelmente uma parada cardiorrespiratória. Então esse aparelho, ele vai ler os batimentos cardíacos do paciente. Se for necessário, ele vai aplicar um choque de imediato, onde o operador irá apertar o botão para pressionar. E se não for recomendado o choque, ele vai indicar também que ali o profissional possa realizar uma RCP, que é uma reanimação cardipulmonar. Em nota, o Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, às famílias e demais clientes. Comprometida em cuidar das pessoas e minimizar os impactos de uma situação como essa. A brigada agiu imediatamente no socorro às vítimas e combate aos focos de incêndio. Até a chegada do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que já controlou a situação e permanece ainda trabalhando no local. O shopping está trabalhando em conjunto com os órgãos competentes para apurar as causas do incidente. Já a rede Cine System de cinemas informou que acompanha as investigações junto às autoridades competentes. Na Semana da Mulher Mutirão da Justiça para acelerar processos por violência doméstica é realizado em Imperatriz. É a vigésima terceira semana nacional do programa Justiça pela Paz em Casa do Conselho Nacional de Justiça. Até a próxima sexta-feira, cem audiências estão marcadas para serem realizadas aqui na Casa da Mulher Maranhense. São quatro juízes participando do mutirão. A gente dá uma celeridade àqueles processos que envolveram os crimes de violência doméstica e que ficam represados, né, devido à grande quantidade de violência que nós temos no nosso estado e, consequentemente, no nosso país, né. A juíza Ana Gabriela também participa do atendimento. Estamos fazendo a, ouvindo as testemunhas, ouvindo os acusados, as vítimas, em encerrando a instrução do processo. O promotor de justiça de Imperatriz, Sandro Biscaro, participou por videoconferência, uma oportunidade que também foi oferecida a advogados e as partes envolvidas em processos que não puderam estar presentes. Está sendo uma boa experiência, algo diferente e, sobretudo, que nós estamos contribuindo para que aqueles processos mais antigos que estavam aí parados, né, por conta da alta demanda, né, o juiz e o promotor não dão conta disso, o defensor. Então, nós estamos conseguindo fazer com que eles sejam impulsionados e finalizados, né. Este advogado, em dois dias, participou de três audiências do mutirão, aprovou o formato e o projeto. Processos que se iniciaram no final do ano passado já estão sendo sentenciados no dia de hoje, o que ajuda muito o grande volume que Imperatriz tem de processo contra a vara da mulher. Depois do intervalo, o TRR retoma a coleta de dados biométricos da região metropolitana de São Luís. A gente volta já. A polícia civil prendeu ontem o suspeito de fazer parte de organização criminosa liderada por um interno do complexo penitenciário de Pedrinhas. Seis investigados foram presos preventivamente na operação escurra. O grupo é suspeito de assaltar uma agência bancária no município de Chapadinha no dia oito de setembro de dois mil e vinte e dois. Segundo a polícia civil, o líder da organização ordenava os crimes de dentro da unidade prisional em São Luís. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, ficando à disposição da justiça. Você está sem plano de saúde ou não aguenta mais pagar esses planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Esse recado é pra você. Você vai amar conhecer a Doutor Home BR que é saúde que cabe no bolso pelo preço que você pode pagar. Cinquenta e nove noventa você vai ter um atendimento inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, equipe preparada de médicos e ambulâncias pra atender você onde você quiser, onde você precisar. Você fala com o médico vinte e quatro horas. O que é que você tá esperando? Você conta ainda com um clube de desconto que pode chegar a oitenta por cento nos hospitais, em farmácias, em internações. Aponte a câmera do seu celular nesse QR Code que aparece aqui na tela pra você conhecer um pouco mais a Doutor Home BR e também direcioná-lo aí pra que você baixe logo o app da Doutor Home. Não esqueça de trazer a família junto e anunciar essa novidade para os idosos, tá? Doutor Home BR é saúde que cabe no seu bolso bem na palma da sua mão. O Tribunal Regional do Maranhão retomou a coleta de dados biométricos na região metropolitana de São Luís. A volta oficial da coleta biométrica se deu nesta terça-feira com a presença do presidente e do corregidor do TRE Maranhão. A justiça eleitoral iniciou as atividades pela região metropolitana de São Luís. Cerca de 657 mil eleitores aqui no estado do Maranhão, segundo a justiça eleitoral, falta passar pelo processo de biometria. O atendimento com coleta biométrica ele foi suspenso como medida de prevenção ao contágio da pandemia em abril de 2020, tá? A gente fez a eleição 2020, eleição 2022 sem coleta biométrica. Com isso a nível de Maranhão, por exemplo, a gente tem em torno de 600 mil eleitores aptos a votar, mas que não tem biometria no cadastro. É propósito nosso de biometrizar todos os eleitores do estado o mais rápido possível. Por exemplo, hoje nós temos aproximadamente 657 mil eleitores não biometrizados e para que a gente atinja essas metas que aqui estamos nos propondo, a gente está tentando fazer um convênio com a Secretaria de Segurança, para que a gente já pegue as impressões digitais dessas pessoas que são eleitores no nosso cadastro e que também já tiveram suas impressões digitais escolhidas no momento em que foram tirar a identidade, habilitação ou coisa do tipo. Desde as eleições municipais de 2000, toda a população brasileira escolhe por meio da urna eletrônica os representantes da nação. Em 2008 a biometria foi testada pela primeira vez em apenas três municípios brasileiros. O que nós podemos fazer enquanto agentes públicos, enquanto atores institucionais, é trabalhar no sentido de a cada processo, a cada prazo, a cada passo dado, reafirmar que o processo eleitoral é um processo lídimo, é um processo justo, é um processo equilibrado, é um processo através do qual o resultado das eleições traduz exatamente aquilo que todos almejamos, que é a vontade do eleitor. No próximo bloco, a cooperação da Receita Federal aprende drogas e mercadorias avaliadas em mais de um milhão de reais. Em Chapadinha, dois suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa foram presos em flagrante na tarde de ontem. Os suspeitos foram localizados em operação conjunta das polícias militar e civil. Eles foram presos por porte legal de arma de fogo e uso restrito e de receptação. Três armas foram apreendidas, uma pistola, munições, tudo foi apreendido na operação. Os suspeitos foram encaminhados à unidade prisional de Chapadinha, onde ficarão à disposição da justiça. A Rádio Difusora FM está de cara nova e uma experiência fabulosa para você conhecer. O novo estúdio da Difusora FM está no ar e com ele tem muitas novidades na nossa programação. Novos programas, novas promoções, um novo aplicativo para você poder interagir ainda mais com a gente. Além da nossa nova mascotinha, a Didi, que agora vai fazer a festa pelas ruas da cidade. Curtiu? Então fique ligado, a sua Difusora FM está ainda melhor. Tamo junto, tamo na Difusora. Siga no Instagram, arroba Difusora 94 FM e vive essa experiência. Uma operação da Receita Federal em São Luís apreendeu drogas e mercadorias avaliadas em mais de um milhão de reais. A operação ocorreu entre os dias cinco e sete deste mês, portanto, do último domingo até esta terça-feira no centro de distribuição dos correios aqui na capital São Luís. Foram apreendidas aí drogas e também mercadorias, a carga avaliada em mais de um milhão de reais. Essa operação que foi realizada pela Receita Federal, aí realizada no centro de distribuição dos correios aqui da capital pela divisão de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho da Receita Federal. Localizou com o auxílio dos agentes caninos duas encomendas enviadas de Barra Velha, em Santa Catarina, para Imperatriz, no Maranhão, aqui no interior do estado, segunda maior do estado, também aqui para a capital São Luís, contendo 300 gramas de skank em cada um dos pacotes e outra encomenda enviada de Porto Velho para São José de Ribamar, aqui na região metropolitana de São Luís, contendo um quilo e meio de pasta base de cocaína. O valor total aproximado dos entorpecentes de 135 mil reais. A operação também resultou na apreensão de mais de 150 encomendas enviadas através dos correios e transportadoras contendo mercadorias sem comprovação de importação regular, cujo valor ultrapassa a marca de um milhão de reais, como eu disse anteriormente. A Receita Federal esclareceu que as mercadorias importadas devem obedecer aos requisitos previstos na legislação e caso não haja observância, as normas legais poderá ser aplicada a pena de perdimento. As apreensões reforçam a importância dos serviços de inteligência e gerenciamento de risco da Receita Federal, sobretudo com a cooperação da equipe de cães de faro, como aconteceu nesta operação na repressão em combate ao tráfico de drogas e descapitalização do crime em todo o Brasil, por exemplo, com essa operação que aconteceu aqui no estado do Maranhão, como eu disse, uma apreensão acima de um milhão de reais, tanto de drogas quanto de mercadorias. Com informações de Eduardo Ericeira, a gente volta ao estúdio. A gente finaliza o JD de hoje com felicitações a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente se encontra amanhã. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto